Na aventura de hoje, o Hulk vai estar super chateado com sua namorada, esse Hulk, só porque ela é uma TikToker. Sendo assim, ele vai procurar a bruxinha Ravena pra tentar amaldiçoar a sua própria namorada. Ai, eu acho que isso vai dar muito ruim, mas como será que essa história vai se desenrolar? Assiste o vídeo até o fim pra você conferir e bora lá! Ai, já comprei uma câmera, colheira com super bonita aí na parede, mas peraí, como eu tava mexendo o menu dela assim? Eu comei na parede! Ai, como isso foi boa! Ai, essa sigla vai TikToker, se na verdade eu quero começar a minha carreira, como... When my mind, my body, my body, my body, my body, my body, my body. Eu vou até fazer um teste aqui, porque o Hulk não gosta muito, que eu danço essas dancinhas. E, eu acho pra todos os homens verem, e mexer o meu bumbum, when my mind, my body, my body, my body, my body. Caracas, eu saí muito feia, vou botar num filtro aqui, porque os homens metem, E as mulheres usam maquiagem pra, de certa forma, medir também, estamos quites. Ai, meu Deus, deixa eu deixar pronto, configurei o filtro, tomara que o Hulk não me veja. O meu perfil vai ser de Hulkinha, verdinha, porque rosinha não dá. E, mamai, my body, my body, my body, my body, my body, my body. Vou virar em TikToker, famosa demais. Ups, ups, ai, como eu mandaram! Galera, olha só que loucura, parece que a namorada do Hulk, no vídeo de hoje, vai virar uma TikToker. E, eu só não sei se ela vai ser uma TikToker de sucesso, né? Mas, eu só sei que ela já tá começando aí a sua carreira como TikToker, hoje em dia. E, vamos ver o que aqui vai rolar, vamos ver se o Hulk vai gostar dessa história toda. E, sei lá, uma super heroína virando TikToker. O que vocês acham? Eu achei bem legal e divertido, então, fica no vídeo até o final pra você conferir como que essa história vai se desenrolar. E, como que essas tretas vão acontecer aqui no mundo do GTA V. Bora lá! Ai, ai, Hulk relaxar pegando piscina. Hulk adorar ficar aqui. Cadê esse Hulk? Onde esse Hulk está fazendo? Oh, não! Se Hulk está fazendo TikToker mais uma vez, Hulk não gostar que o Hulk ficar se exibindo na internet. Hulk ser homem tóxico. SHIHUK! Vou fazer essa agora! Eu sentar à vontade! SHIHUK! 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 Eu vou quebrar essa câmera agora! Para com isso! Aiu! Tóxico! Eu quero só fazer meu TikTok! Aquela novinha ali é muito bonita! Para com isso, Shihun! Você é muito bonita e não precisa ficar fazendo isso! Hulk ser muito triste se você ficar fazendo essas dancinhas! Hulk não gosta! E, tóxico, hein? Eu e TikTok e novinha sentavam tão na camisa de... Ai, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa casa! Porque eu não aguento mais ficar vendo a minha namorada... Ai! Ai, que soco forte! Droga! Vou sair daqui e eu vou ver o que eu faço! Vou tentar dar uma volta com o meu amigo Homem-Aranha e os meus outros amigos! Porque a minha namorada só quer saber de fazer TikTok! Novinha senta à vontade na Glock, na Glock, senta na Glock... Tá inventando essa música pra ver se bomba! Na Glock, na Glock... Ai, meu Deus! Tá, já me encheu o saco aquele lazarenta do meu namorado! Acho que eu botei virar com ele pra virar TikTok! E quem sabe eu posso virar a famosa, assim, a toxicidade dele! Agora eu vou dançar com a Glock! E o TikTok novinha pra ganhar a Glock! É, galera! O negócio tá complicado! Pro Hulk e pra X-Hulk, né? Porque nenhum dos dois tá certo, eu acho! Sei lá, é... É meio estranho! Bora acompanhar essa história aí pra ver como que vai acontecer! Eu só espero que o Hulk não se invoca com besteira! Lá, 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 tá! A gente tem que ir encontrar a Ravena! Porque a Ravena sabe fazer uma magia para fazer a X-Hulk parar! De virar TikTok! Ah, ah! A Ravena! Na canizinha de chocolate! E o TicTok novinha certa! A Hulk? Foi? Todas as meninas! Todas as pessoas estão fazendo isso! Eu não tô acreditando! O Hulk odeia isso! Droga! Calma, calma! Nossa, que músculo! Eu acho que você poderia gravar um TikTok comigo! Me abraçando! Ah, sai fora! Eu não gosto dessas coisas! Calma, calma! Vou ser reservado! Olha só, Ravena! Hulk não gostar de Hulk estar lançando na internet! Então, eu preciso que você me ajude a enfeitiçar ela pra ela parar de ser TikToker! Ah! Grandão! Você sabe que nem tudo nessa vida é de graça, né? Ah, eu sei! Hã? Corre! Se não dá essa TikTok, corre! Tá bom! Olha! Eu quero que você me ajude a enfeitiçar ela, por favor! É um feitiço difícil, não é? Muito difícil! Você pode errar! Mas você não vai errar, né? Não! Mas é claro que não! É sempre acerto! Quando eu dormir, eu atiro em pau! Acerto! Só que eu quero uma coisa em troca, Grandão! O quê? Vai ter que me alcançar o TikTok comigo! Ai, droga! Eu nunca, nunca que eu vou fazer isso! Nunca! Ai, droga! Eu não acredito que eu estou fazendo isso! Eu virei um TikToker! Ai, droga! Não! Requebra! 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 Ah! Faz a jogadinha! A jogadinha! Ah! E aí? Ah! Ah! E aí? Pronto, Ravena! Agora eu fiz o que você pediu! Agora eu preciso que você faça o feitiço! E aí? Que grita rejata! Me pediu pra cima! Tá, agora eu vou só fazer o feitiço! Faz aí o feitiço! Tomara que você não erre o feitiço, hein? Eu quero que a minha namorada pare de ser TikToker! Ah, pode ir? Pode! Chimbalai, chimbalê! O feitiço eu vou jogar aí! O negócio eu vou pegar e eu vou digitar! Vou mexer pra cá, vou mexer pra lá! Vou mexer pra cá, vou mexer pra lá! E a dona Shihuk vai... Ah! 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 Não, não posso perder... O que você fez comigo, Ravena? Você virou o Super-Luke? Ah! Ravena, calma! O que que houve? O que que houve? O que que houve, Ravena? Me fala! Ah! Eu falei! Você virou o Super-Luke! E você ficou mal de sua... Ah! Mas por que eu pedi pra você enfeitiçar a minha mulher? Por que que deu isso? Porque eu errei! Eu fui colocar She-Hulk e eu coloquei He-Hulk! Quer dizer, Ele Hulk! E Ele Hulk é você! Ah, droga, 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 você errou o feitiço e me transformou nessa aberração, ai, droga, agora eu preciso da ajuda do meu amor, She-Hulk, volte aqui Ai, caramba, caramba, She-Hulk, She-Hulk Ai, que meia, que nada você tá vendo, o que que é isso, essa gorra vai você Ai, eu, ah, eu pedi pra Ravena parar de fazer um feitiço pra te deixar, parar de fazer tiktok, porque eu não gosto disso, mas ela me transformou nessa aberração Ai, amor, por que você foi fazer isso, tudo se resolve na conversa, não fica dando papinho pra essas... Ai, droga, agora você não vai mais querer ficar comigo Não, irmão, daqui a pouco, claro que eu vou ficar, grandão, eu gosto de você de todas as formas, porque quando a gente se viu maldade, eu já falei sim, na tristeza e na doença Então você me ama mesmo assim? Com certeza, eu vou dançar tiktok pra você, meu amor Ai, tá bom, olha, então minha linda, eu vou deixar você fazer os seus tiktoks em paz, eu vou parar de te encher o saco, nós temos que respeitar as diferenças dos outros Galera, mas que mensagem bacana que foi passada aqui no vídeo de hoje no canal Brick Games Eu adorei essa brincadeira de hoje, se você curtiu, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal, porque tem 3 vídeos super legais todos os dias E no final das contas, a Shihulk continua amando o Hulk, mesmo ele virando essa aberração E também, o Hulk deixou a sua namorada virar uma tiktoker do jeito que ela quis e deixou de ser um namorado tóxico Então é isso, tamo junto, até a próxima, tchau!